Ó, logo mais você já vai ver o corte aí, mas antes, dá essa moral, fortalece o Alambrado Alvinegro aí, se inscreve no canal, deixa o like e um abraço pra galera da KTO, se liga aí. É o seguinte, o Rodrigo Costa manda aqui, Miller, um dos maiores, fez um golaço contra o Grêmio na final da Copa do Brasil de 2001, pena que o Maurício entregou no final, ele tá falando aqui, o Maurício que era o goleiro do Coringão. Miller, queria abordar a sua passagem relâmpago, você jogou nos quatro ganas de São Paulo, pra quem não sabe, jogou muito no São Paulo, jogou muito no Palmeiras, muito mesmo, fez parte do maior time de todos, acho que da história do Palmeiras. Muita gente fala daquele da academia, mas esse time de 96 foi incrível. Jogou muito bem no Santos também, em 98, pode ser? 7 e 8. 97 e 98. E teve uma passagem pelo Corinthians Curta, primeiro eu queria saber a cronologia toda, como é que foi sua ida, você chegou em 2000, né, no Corinthians, como é que foi a sua chegada no Corinthians, quem que te contratou? Eu fui em 2000, eu fui o Ney, o Ney, o Ney foi lá em Belo Horizonte, eu jogava no Cruzeiro, e ainda existia aí do passe, eu vim por empréstimo, né, até o final do ano, e joguei pouco, né, o Corinthians tava na fase ruim naquela oportunidade. Já sido campeão mundial, mas vinha uma João Avelange bem ruim, né? Você fez gol na estreia, né? Na estreia. Você já estreou com gol, né? Isso. E depois eu voltei pro Cruzeiro, porque eles pediram, né, o Cruzeiro pediu a minha volta, né, e o Cruzeiro tinha de Libertadores em 2001, aquela coisa toda, tá? E aí eu... Mas você ficou quanto tempo no Corinthians? No Corinthians eu fiquei, acho que, um mês em 2000, joguei pouco. E jogou o primeiro semestre de 2001. Em 2001, o Vanderlei já era treinador do Corinthians. Sim, tinha acabado de assumir. E o Vanderlei me liga e diz assim, mira, vem me ajudar. Falei, Vanderlei, o negócio é o seguinte, olha, eu nem queria vir, né? Eu falei, Vanderlei, eu posso ir pra te ajudar mais fora de campo do que dentro. Ele falou, não, não, interessa. Vem aqui, tá, é importante que você venha. E foi isso que aconteceu. Mas por que fora de campo, Miller? Porque eu já estava em final de carreira, né? Com 30 anos de idade, eu já me preparei nove anos pra parar. Eu estava, acho que com 34 nessa oportunidade. Eu já não queria mais, né? Bom, eu não queria mais, assim... Estava de saco cheio já. É, exatamente, eu queria mais descansar, ficar mais light, tá? E aí eu falei, não, não, eu quero que você venha assim mesmo. E eu vim, o Vanderlei é amigo, gente boa e grande treinador. Eu vim, procurei ajudar o Vanderlei um pouco ali, ajudei um pouco ele, tá? Nós perdemos a Copa do Brasil pro Grêmio, né? E depois eu fui pro São Caetano também já pra encerrar a carreira. Mas teve aquela fatídica decisão contra o Grêmio que deu uma polêmica lá no bastidor da final. Quem quebrou ali? O Marcelinho ou o Luxemburgo? Não, o Luxemburgo não quebrou, né? Eu acho assim, eu acho que isso não tem nada a ver com o resultado da decisão. É, muita gente acha que o Corinthians perdeu por causa daquilo. Não, nada a ver, poxa, tanto tá... Anos 80 a gente saía pra noite de São Paulo, meu, varava a noite, outro dia à tarde jogava, fazia gol, cara, até nada a ver a coisa com a outra. Acho que, é, estão pegando isso, quem fala isso aí, nada a ver. Acho que nós perdemos mesmo porque o Grêmio foi melhor. No Morumbi, naquela decisão, foi mais competente, fez os gols. Lembrando que o primeiro jogo, o primeiro jogo da final... Foi 2x2. 2x2 você fez o primeiro gol. Nossa, eu lembro disso. Você deu uma virada, né? Tinha um negócio que o Miller virou, é que ele fazia aquela jogada de invertida assim. É porque eu aprendi, né? Eu aprendi com os grandes jogadores da época, né? E os meus professores, que dentro da área o máximo é dois toques, tem que dar. Então eu fiquei com isso na cabeça, sempre tive isso na cabeça, e procurava o máximo dois toques pra poder finalizar, né? Ô, Miller, e foi você, ou foi o Luxemburgo, o seu treinador, que acabou quando você já... Você começou com um ponta, né? Muito veloz. Você era um cara veloz pra caramba. Jogava tanto na direita, muito rápido. Depois, nos anos 90, você já começou a recumar um pouquinho, se tornando mais um armador. Até porque eu digo aqui, dos que eu vi jogar, o Miller, dentro de campo, é um dos mais inteligentes que eu vi. Sim. Inteligente no controle de bola, visão de jogo, tomada de decisão. Hoje em dia o cara vai tomar uma decisão, nossa senhora, ele tropeça, enfim. Ah, tem aquele ou pensa ou não tem aquele negócio lá, ou pensa ou joga. Exato. E como que foi essa época pra você recuar um pouquinho dentro do campo? Fazer uma outra função? Uma coisa natural. Eu, quando o molecote, eu corria muito, tinha muita velocidade, né? E o saudoso Celinho explorou muito bem isso, né? Comigo. Tanto é que eu comecei minha carreira assim. Mas depois de 88, já na Itália, eu passei a conciliar, né? A técnica com a velocidade. Então, de 88 pra cá, eu já comecei a fazer isso. E lógico, pra mim foi muito melhor, porque eu já jogava em plenitude já assim, por muitos, muitos anos, por 15 anos assim. Então, pra mim foi muito bom, porque o meu futebol só cresceu e eu fui mais produtivo, né? Pra mim e pro time. A gente vai abordar o futebol do Corinthians atualmente? Eu queria saber da seleção brasileira, que fez parte, que você foi um cara que fez parte da seleção brasileira por mais de uma década. Dez anos da seleção brasileira. É, porque, pô, assim, eu cresci vendo Miller e Careca. Também. Depois, assim, você começou... Você lembra da tua primeira convocação, quando foi? Pra principal. Já deve ser da base em muito tempo antes. Da base, pô. Base, eu fui campeão mundial com a base da seleção brasileira, né? Na Rússia, né? Minha primeira convocação foi... Tinha dois amistosos na Europa. Era normal fazer amistosos na Europa, na seleção brasileira, na oportunidade. E o treinador era o Tele Santana. E ele me convocou pra... Eram dois jogos contra a Alemanha e Frankfurt e contra a Hungria. Contra a Hungria e Budapeste, né? E eu joguei de titular na Alemanha. E na Hungria... Eu fiquei no banco, o Renato que jogou, o Renato Gaúcho. E eu entrei no segundo tempo. Minha primeira convocação foram essas duas. E aí, daí pra diante, você foi praticamente convocado em todas, né? Aí, em 86, teve a Copa do México, que eu participei. Eu sempre falo que a Copa do México foi uma escola pra mim, porque é um molecote, né? E eu peguei aquela geração de 82, né? Que tinha uns remanescentes ali, né? Zico, Júnior, Falcão, Sócrates. Os caras monstros, os gênios da bola. E em 90, eu já estava na plenitude da minha forma, né? Eu jogava no Torino, eu já estava bem mais experiente, bem mais maduro, né? De profissão, como jogador, né? Então, eu já estava muito mais maduro. Tanto é que eu fui da seleção, eu fui artilheiro, né? Do time, naquela oportunidade. Em 90? Em 90, né? Não, e o Careca. O Careca fez dois gols também, eu fiz dois. Em 86, você fez? Não, não. Em 86, eu comecei como reserva. Depois, eu tomei a posição do Casagrande, jogou e o Careca na frente. Em 90, Jair e o Careca na frente mesmo, começamos o titular. Jogamos até o final de titular. Em 94, em 94, eu fui banco, né? Porque o Beto e o Mar estão voando baixo e jogando muito, e amém por isso. Então, essas duas Copas, 90 e 94, eu já estava muito mais experiente, muito mais pleno da minha carreira, e para mim foi muito bom. Agora, em 86, Cascão, o Miller falando da Copa. Essa Copa eu lembro bem. Tinha 10 anos de idade. Você jogando uma Copa do Mundo, Miller, pelo Brasil, eu me lembro bem daqueles baita cracaços que tinham nas outras seleções. Os irmãos Laudrup, na Dinamarca. O Gary Lineker, na Inglaterra. O Hugo Sanches, no México. Cara, olha o... O Traguinho. O Traguinho, na Espanha. Na estreia da Espanha. Você tinha a noção do que representava aqui? Olha os caras, meu. Você era moleque. Não, lógico que não. Você só queria jogar bola. Mas você conhecia todos esses caras? Você via esses caras? Assim, lógico. Conhecia de... Não é igual era hoje. Pela mídia, né? Jornal. Você tinha ouvido falar dos caras. O Hugo Sanches, o Traguinho. A gente via os jogos do Real Madrid, né? Sempre, mas de vez em quando, passavam jogos do Real Madrid, do Barcelona. Mas a exposição era menor. A exposição de mídia era bem menor, né? Sim, claro. Sem comparação. Mas a gente conhecia todo mundo. Michel Pratini. Pelo amor, Michel Pratini foi... O pessoal viu Zidane e Jornal. Te ganar. Michel Pratini foi um gênio. E ficou alguma frustração da carreira como jogador de futebol? Ficou algum tipo de frustração? Porque você é um cara campeão de tudo. Três Copas do Mundo. Faltou alguma coisa pro Miller no futebol? Não. Como jogador, não. Absolutamente. O futebol me deu muita coisa. Lógico. Tudo que eu tenho, que eu conquistei, foi com o futebol. Eu sou quatro vezes campeão mundial. Duas pela Seleção e duas pelo São Paulo. Bom, vários títulos. Cinco paulistas, dois brasileiros, dois libertadores, dois mundial. Então, pra mim, a única coisa que faltava de título pra mim, em 2000, era a Copa do Brasil. Nunca tinha conquistado. Eu jogando pelo Cruzeiro, nós conquistamos a Copa do Brasil. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo no Mineirão. No antigo Mineirão, né? Então, quando eu ganhei aquele título, eu falei, Bom, agora eu posso... Sossegar. Sossegar. Tem todos os títulos. Que beleza. E assim, sempre jogando em alto nível, né, Miller? Como eu disse, né? Eu era obrigado. Sempre participando, né? Sempre ali. O Miller, sabe uma coisa curiosa? Eu que acompanho, você sabe disso, a gente se encontra em muitos jogos desses de Master. Aliás, é bem bacana ver que se tornou uma prática constante, né? Esse lance dos jogos de Master. Uma nova profissão, né? Uma nova profissão. Os ex-jogadores estão conseguindo ganhar um troco. Tem muitos que fazem com frequência os jogos de Master aí pelo interior de São Paulo e do Brasil. E eu encontro muitas vezes o Miller aí e muitos outros jogadores. E, cara, é quase que unânime que os caras elogiam o Miller como um dos maiores, se não o maior, assim, dessa geração sua, né? Você tem essa noção da bola que você jogou? Não, não são plenas, mas, claro, que eu sabia do meu potencial, por isso que eu colocava na praticidade, né? Tudo, quer dizer, então, lógico, eu tinha muito autocrítica, né? Quando eu jogava 15, 16, quase 20 anos em alto nível, eu sempre tive autocrítica. Uma partida que o meu time ganhava e eu não jogava bem, eu ia, outro dia, eu ia lá com a fita de vídeo, né? A VHS, a gente assistia o jogo na íntegra, pra ver o que eu deixei de fazer, o que eu não fiz bem, tá? Por que que eu joguei mal? Quer dizer, então eu tinha muito essa autocrítica, né? Eu fazia muito isso, comigo mesmo, né? Porque tem a crítica de fora, a de dentro e a de dentro e a introspectiva. Mas você lia? Você se incomodava com as críticas? Não, absolutamente. Ué, se você jogar mal, você é criticado. Se jogar bem, você é elogiado. Essa vertente nunca vai mudar. Essa glória e a derrota no futebol caminham juntas. Então, o que mais me importava era a minha autocrítica. Tanto é que eu, mesmo jogando bem, fazendo gol, eu dizia assim, não, peraí, eu devia ter feito mais, eu devia ter... Então, eu sempre tive isso comigo. Cara, é, então, é. Ô, Miller, você sempre também, o que, além de você ser talentosíssimo, você contou que você teve, na maioria das oportunidades, grandes jogadores junto com você, né? Certeza. Facilita o trabalho também, né, Miller? O entendimento, né, cara? Você não tem uns cabeça de bagre. Não é que você toca a bola, o cara devolve, pede desconto com você, né? Eu imagino que até tinha, mas era cabeça de bagre, hoje era um gênio. Veja bem, quando eu jogava, na minha época, com grandes jogadores do meu lado, quando você joga com um grande jogador, você não precisa pedir a bola pra ele. Na minha época era normal isso. Você não precisava pedir a bola pro grande jogador. Ele vai, não, ele vai te dar a bola. Ele toca pra você. Entendeu? Então, você vai gritar, ô, não. Eu sabia que ele ia tocar bola, ou ia tocar vice-versa, quer dizer. Então, essa coisa era uma coisa automática, né? O Vampeta conta uma coisa legal que eu acho interessante. O Vampeta conta umas mentiras também, viu, Miller? Não, mas ele não, essa constatação dele é boa, e é verdadeira. Tipo assim, dois cabeças de bagre podem jogar juntos, mas dois bons não. É. Poxa vida, quanto mais jogador bom do teu lado, é melhor. Olha, eu jogava no Torino nessa época, e no segundo ano de Torino, nós caímos pra segunda divisão. Então, isso mesmo, no terceiro ano, o Torino contratou o Martin Vázquez, que era o camisa 10 do Real Madrid, daqueles galácticos, né? O Butragainho, o Gusanche, o Mitchell, e o Martin Vázquez era o 10 deles. E ele foi contratado pelo Torino. E na apresentação, o presidente quis que eu participasse da coletiva de empresas do Martin Vázquez, e eu sentado ao lado dele aqui, do presidente, o repórter me perguntou isso. Fale-se, olha, você não é mais a estrela única do Torino, agora tem o Martin Vázquez, você se incomoda com isso? Eu falei assim, absolutamente. Oxalá que o Torino contratasse cinco, seis Martin Vázquez, facilitaria o nosso trabalho. Melhor tá cheio de carabão. Mas vaidade, tem bastante no futebol, né, Miller? Falando de vaidade. Ah, sim, claro. Aí já, quando a vaidade entra, quem se prejudica é o time mesmo. E tem muito, né? Tem. Sempre teve, né? Aliás, tem toda... Então, muita gente coloca... Vai, Corinthians! É o outro lado do Vimeio. Correia! Correia!